Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para acompanhar uma entrevista coletiva direto do Ministério da Economia. Veja com a gente. E ele assumiu em 2019, fez um brilhante trabalho naquele ano. A nossa economia estava indo muito bem quando começou o 2020. A questão da pandemia, uma incógnita para o mundo todo, como em parte ainda é uma grande interrogação a questão do Covid. Muitas medidas foram tomadas. Muitas medidas tomadas no ano passado abalaram a economia, como a política do fique em casa, a economia a gente vê depois. O nosso governo entrou em campo, atendeu os mais necessitados, os conhecidos como invisíveis, concedemos o auxílio emergencial, onde 68 milhões de pessoas foram beneficiadas. gastou-se aproximadamente 300 bilhões de reais. Também entramos em campo, porque perdeu-se muitos empregos em março e em abril, e nós entramos em campo, não só para recuperar os empregos, bem como para evitar que novos empregos fossem destruídos. Com os programas conhecidos como Pronamp e BEM. Terminamos 2020 com mais pessoas com carteira assinada do que 2019. No corrente ano, já foi criado mais de 2 milhões de empregos. A economia realmente, como falava o ministro Paulo Guedes, voltou em ver. Mas nós temos um legado ainda da política do fique em casa, a economia a gente vê depois. Tem muita gente passando necessidade, tendo problemas. Agravou-se a questão da inflação chegando aos dois dígitos. Isso não é exclusivo do Brasil. O mundo todo vive esse problema, como o Reino Unido, por exemplo. Europa quase como um todo, acompanhamos o aumento de preços dos Estados Unidos. E o Brasil é um dos países que, na economia, é um dos que menos está sofrendo. Inclusive, prevê-se a possibilidade de crescermos 5% no corrente ano. Agora, contudo, tem uma massa de pessoas que são os mais necessitados. Hoje em dia, em torno de 16 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família, cujo tique de médio está na casa de R$ 192. E a gente vê esse valor como realmente insuficiente para o mínimo. Assim, sendo com responsabilidade, vimos estudando há meses essa questão, onde chegou-se um valor. Deixo claro a todos os senhores, esse valor, decidido por nós, tem responsabilidade. Não faremos nenhuma aventura. Não queremos colocar em risco nada no tocante à economia. Também, como não precisa ter bola de cristal, nós sabemos que, aumentando o preço do petróleo lá fora, com a avaliação do dólar aqui dentro, o reajuste, em poucos dias ou semanas, tem que ser cumprido na ponta da linha por parte da Petrobras. Ou seja, a Petrobras, uma empresa que tudo o que acontece e que não seja bom, a responsabilidade é do governo federal. é minha. Nós indicamos o problema da Petrobras, mas não temos a sentença sobre ela. Ela é auditada, ela é fiscalizada por quase uma dezena de órgãos. não existe da nossa parte o congelamento de preço. Isso nós sabemos que as consequências são piores do que o aumento em si. Sabemos que estamos na iminência de ter mais um reajuste do combustível e quando vai para o diesel, nós sabemos que influencia diretamente na inflação. E o caminhoneiro que transporta a carga pelo Brasil merece ter uma atenção da nossa parte. foi decidido, então, um auxílio aos mesmos, que ficará menos de 4 bilhões por ano, também previsto no orçamento. E antes de passar a palavra para o Paulo Guedes, eu quero agradecer ao Parlamento Brasileiro, à Câmara e ao Senado, que tem feito com que as reformas caminhem. Como ontem, por exemplo, nós assistimos na Comissão Especial a aprovação com uma larga margem de voz da PEC dos Precatórios. Ou seja, nós entendemos que a economia está ajustada, não existe solavanco, não existe nenhum descompromisso da nossa parte. Queremos o bem do Brasil e esse é o nosso objetivo. Quero passar a palavra ao ministro Paulo Guedes. Eu digo sempre que qualquer notícia tem informação, sinal e tem barulho. Tem informação, tem sinal e tem barulho. E nós tivemos muito barulho. Eu quero dar um esclarecimento importante, porque nós tínhamos um plano de fazer justamente dentro do teto um Bolsa Família, que seria em torno de 300 e, ao mesmo tempo, um imposto de renda que daria a fonte. Então, você tem o espaço fiscal para fazer o Bolsa Família e tinha a fonte que seria o imposto de renda. De repente, vocês sabem, chegou o que eu chamei de um meteoro. Nós temos limites de gastos e, de repente, um outro poder independente nos pediu para pagar muito mais do que estava previsto. Nós temos que tomar uma decisão. O presidente tomou a decisão correta. Nós vamos simplesmente inviabilizar os programas sociais? Não. Nós temos que conversar com o Supremo, temos que conversar com o Congresso e elaboramos. O presidente Arthur Lira, o presidente Pacheco, o Executivo, ouvindo o ministro do Supremo, elaboramos. o que seria uma PEC dos precatórios. Essa PEC dos precatórios, na verdade, é o seguinte, todos os brasileiros, todos os pequenininhos que têm causas, recebem o seu dinheiro. Pensão alimentar, todo mundo recebe. Agora, os maiores, normalmente, tem bancos, advogados, envolvidos no tratamento desses precatórios. Nós desenhamos uma PEC que é transformadora. Porque, de um lado, ela permite a expansão do nosso programa social. E, de outro lado, ela vira uma ferramenta para acelerar a transformação do Estado brasileiro. Então, em vez de você ficar esperando para receber o dinheiro, você pode participar de uma compra de um campo de petróleo, você pode participar de uma compra de imóveis, você pode ajudar o Brasil a desinvestir nas atividades onde ele não está mais tendo grande eficácia social, justamente, para ele deslocar o dinheiro para reduzir a pobreza, para remover as desigualdades sociais, para dar oportunidade de emprego, para dar oportunidade de educação. Então, nós já tínhamos um Bolsa Família pronto quando fomos atingidos pelo meteoro. Trabalhamos essa PEC dos precatórios para abrir essa oportunidade de novo. Justamente para abrir essa oportunidade. Mas, como o Imposto de Renda não avançou no Senado, foi aprovado na Câmara. Mas, como ele não avançou no Senado, nós perdemos a fonte. Nós perdemos a fonte. Nós não tínhamos o dinheiro para pagar mais aqueles 300. A desvantagem é que perdemos a fonte. Mas, o presidente chamou a atenção e aí ele chamou a atenção da equipe toda. E a equipe, que eu digo, não é a economia só. Toda a equipe de ministros disse, olha, eu estou sem essa fonte para fazer um programa permanente. Mas, nós não podemos ajudar. Pode ser um programa temporário. Temporário, inclusive, pode ser um pouco acima. porque já que 50% da inflação no mundo inteiro foi comida e energia, a comida está mais cara, a energia está mais cara, o gás de cozinha, nós não podemos deixar os mais frágeis e os protegidos. Então, nós criamos um conceito. O presidente disse o seguinte, vamos dar 400 reais pelo menos para cada família. Então, vamos ampliar a base de 14 milhões para 17 milhões de famílias e vamos ampliar o valor de 179 para 400 reais. isso é mais de 100% de aumento. Ou seja, estendendo um olhar para os mais frágeis e desprotegidos, vamos pagar mais. Mas, eu dizia que nós só tínhamos espaço no teto para 300. Então, naturalmente, você criou um problema. Qual é o problema? Por um lado, você quer ajudar os mais frágeis. E é natural e a ala política e isso é que eu acho que criou todo esse barulho. enquanto eu estava lá fora, fui representar o Brasil lá fora, onde nós estamos muito bem avaliados, que o Brasil caiu menos, voltou mais rápido e está crescendo mais do que a média dos avançados, a zona do euro, a América Latina. Então, enquanto todo mundo lá fora está vendo o resultado, um avanço do Brasil, vacinou 90% da população, a pandemia está sendo abatida pelo avanço da nossa situação sanitária. Quando o Brasil tem tudo para retomar o crescimento, 500 bilhões de investimentos já contratados, meio trilhão já contratados para os próximos anos, o Brasil vai crescer mais do que as previsões para o ano que vem. O Brasil vai crescer bem mais do que as previsões estão sendo feitas. Mas, enquanto eu estou fazendo isso lá fora, naturalmente a política começa a sacudir. E o dinheiro dos mais frágeis? Nós estamos sem imposto de renda. Se estamos sem imposto de renda, nós vamos precisar tirar dinheiro de algum lugar. E se for 400? Bom, mas aí fura o teto. Aí começa aquela balança e começa a barulheira e aí começa uma aparente briga entre a ala política e a ala econômica. Evidente que um governo, e essa é a dificuldade do presidente e ao mesmo tempo o mérito de um bom presidente, é saber pesar as duas coisas. Então, tem uma ala política que pede, vão dar um auxílio de 500, 600, 700. E tem uma ala econômica que fala, olha, só temos até 300. O teto é só até 300. Ora, deve haver uma linha do meio entre essa austeridade financeira, de um lado, esse compromisso com as futuras gerações. O Brasil fez isso o tempo inteiro. Não faltou dinheiro para a saúde, mas o Brasil é o país que menos cresceu a dívida, combateu com maior eficácia. Gastou bastante, gastou o dobro dos emergentes, 10% acima da média dos avançados, mas a dívida não subiu tanto, porque nós soubemos combater isso, desinvestindo em outras áreas para ajudar o social. Então, o presidente traçou a linha, falou, olha, vamos até 400. Não são 600 que a ala econômica, que a ala política pode querer ter, mas também nós precisamos arrumar um dinheiro extra aí. E aí, tem uma sutileza que é o seguinte, como não há uma fonte permanente, permanente era os 300, é o que cabe dentro do teto, mas como não há essa fonte permanente, porque o imposto de renda não andou, ele impulsou no Senado, como ele não andou, o governo não podia ficar parado. O presidente tem que dizer, olha, eu não vou deixar de assistir os mais frágeis, vai acabar o auxílio emergencial, como é que nós vamos ficar? Nós precisamos da solução. Como a solução tecnicamente correta não funcionou e a situação dos mais frágeis piorou, porque a inflação, como disse o presidente, comida subiu, energia subiu, nós vamos ter que gastar um pouco mais. E aí, começamos a construir isso juntos. Inclusive, os dois, os nossos secretários que pediram para sair, eles saírem, é natural, o jovem é secretário do Tesouro, está tomando conta lá do Tesouro, o outro é secretário da Fazenda, tomando conta da Fazenda, eles querem que fique no 300, que fique dentro do teto. A ala política, naturalmente, olhando para fragilidades dos mais vulneráveis, diz, olha, nós precisamos gastar um pouco mais, deve haver uma linha de equilíbrio aí. E é isso que estava sendo discutido e é isso que entrou na PEC do Precatório. Entrou o seguinte, olha, vamos, então, botar os 400, mas aí precisamos para esse olhar, como é que nós vamos atender? Porque ninguém vai questionar esses 400 reais para os mais frágeis. Subiu o preço da comida, subiu o preço do gás de cozinha. Então, a equipe econômica estava numa ponta, os gastos vieram de 26% do PIB para 19,5% e de 19,5% e iam cair para 17,5% o ano que vem. Nota 10, do ponto de vista técnico, de capacidade de ajuste, mas talvez nota 5 em política ou nota 4 em política, porque não está atendendo os mais vulneráveis. Aí você vai para a turma da política, bota 600, bota 700, nota 10 na política, mas nota 4 ou nota 3 na economia, desorganiza a economia, fura o teto, começa uma confusão. Então, essa era a grande discussão que estava havendo e isso virou por falta de comunicação, colapso de comunicação nosso mesmo, nosso, nossa, economia, com a ala política, nosso, do lado de cá, e de uma certa falta de boa vontade e tolerância conosco. Nosso governo é um governo que tem que sofrer disso. Então, o resultado, isso virou uma guerra em Tichina, que está todo mundo brigando com todo mundo, todo mundo quer sair, etc. Nós entendemos os mais jovens que dizem, olha, a linha é aqui, não pode furar o teto. Nós entendemos a política que diz o seguinte, olha, o teto é um símbolo de austeridade, é um símbolo de compromisso com as gerações futuras, mas nós não vamos deixar milhões de pessoas passarem fome para tirar 10 em política fiscal e tirar zero em assistência aos mais frágeis. Como nós temos que manter a nossa trajetória de consolidação fiscal, o que nós estamos fazendo? Gastarmos 26,5 durante a crise, 19,5 esse ano, e em vez de 17,5 o ano que vem, tirar 10 em fiscal e zero em preocupação social, deixa gastar um pouco mais, e aí eu falava, um pouco mais de 30 bilhões para atender tudo isso, também se for o caso, o Brasil roda em cima do modal rodoviário, não é subsidiar gasolina, diesel para todos os brasileiros, quando nós justamente estamos indo em direção a uma economia verde digital no futuro, não é subsidiar o uso de poluentes, é subsidiar quem carrega a comida, quem trouxe a comida para atender supermercados durante a crise, o Brasil roda em cima disso aí, então se for um número, e nós estamos falando de um número pouco mais de 3 bilhões de reais, pouco mais de 3 bilhões de reais para ajudar os caminhoneiros a fazerem a comida chegar apesar de subir o custo de transporte, e mais uns 30 bilhões para fazer o Auxílio Brasil atender a 16 milhões de famílias com um conceito que já no início da campanha política o presidente tinha, nós defendíamos, nós defendíamos uma renda básica, um conceito de renda básica, justamente de proteção social. O presidente virou e falou assim, olha, nenhuma família brasileira pode ficar desatendida, ninguém pode receber menos de 400 reais. Esse programa é que custa esses 30 bilhões adicionais. E aí, o que aconteceu? Os próprios jovens da nossa equipe que acabaram saindo foram os negociadores, eles negociaram aí uma semana, duas semanas, a PEC dos Precatórios nasceu lá na casa do presidente do Senado, conversávamos também com os ministros do Supremo, nasceu na casa do presidente do Senado, presidente da Câmara, eu estava lá, conversamos sobre isso, como é que faríamos isso, como atender os mais frágeis para abrir esse espaço e essa abertura de espaço, na verdade, é simplesmente retomar o que a gente já ia fazer antes. Nós íamos dar o dinheiro para a Bolsa, de repente, caiu o meteoro, que era o precatório, fazer a PEC do precatório é devolver o dinheiro para o espaço, o espaço fiscal para a área social. Fizemos isso, quando o presidente pediu para atender 100 reais a mais, 400 em vez de 300, vamos buscar, então, esse espaço extra. do ponto de vista fiscal, não altera os fundamentos fiscais da economia brasileira, não abala os fundamentos fiscais, os fundamentos são sólidos, a despesa do governo era 19,5% quando nós chegamos aqui, ela foi a 26,5% durante a pandemia, já voltou para 19,5%, e em vez de acabar o governo com 17,5%, que parece apertado demais em relação aos impactos socioeconômicos que a pandemia deixou, todo mundo está dizendo que o povo está tendo dificuldade para comer, está tendo dificuldade para comprar o gás de cozinha, nós vamos ajudar os brasileiros, nós vamos ajudar esses 17 milhões de famílias e reduzir o ritmo do ajuste fiscal. Então, em vez de cair de 19,5% para 17,5%, cai para 18,5%. O déficit, em vez de ser praticamente zerado o ano que vem, porque ele veio de 10,5% para 2,5%, e o ano que vem ele podia chegar a quase zero. Então, que seja um déficit de 1%, que seja um déficit de 1,5%, não faz mal. Nós preferimos tirar 8% em fiscal, em vez de tirar 10%, e atender os mais frágeis. Então, essa posição de equilíbrio que o presidente pede é completamente compreensível, porque ele fica pressionado dos dois lados. A equipe econômica fala tem que ser no teto, tem que ser o teto, tem que ser o teto, não pode furar o teto. E a política diz o seguinte, tem que atender os mais frágeis, tem que dar o dinheiro para os mais vulneráveis. E cabe ao presidente traçar a linha, ele traçou a linha, 400, vai. Ou, foi o que eu disse, foi muito mal interpretado, porque eu estava falando a verdade. Ou vai ter uma licença para gastar um pouco mais com esses 100 reais, porque só cabia no teto 300, se for 400, é uma licença para gastar um pouco mais. Não há nenhuma mudança no arcabouço fiscal. Poderia ter sido feito dentro, exatamente dentro das regras atuais, apenas dizendo o seguinte, preciso de uma licença para gastar mais 30 bilhões, porque, em vez de 300, que eu cabia no teto, vão ser 400. Só isso. Basta isso. A economia brasileira é forte, vigorosa o suficiente, e está fazendo um ajuste forte o suficiente para segurar isso. Eu seguro isso. Eu não tenho problema com isso. Eu posso tirar 8 em fiscal, tirar 7 em fiscal. Ninguém fez o que nós fizemos. Nenhum governo saiu com menos do que entrou, gastando menos do que entrou. Nós fizemos isso. E aí um presidente tem 60 milhões de votos. Diz, olha, eu preciso atender o caminhoneiro que transportou o Brasil durante a crise, botou comida na casa de todo mundo, e eu preciso atender os mais frágeis. 17 milhões de frágeis que precisam da nossa ajuda. Dá para arrumar alguma coisa aí? Claro que dá. Claro que dá. Mantendo a responsabilidade fiscal. Bom, até íamos todos juntos. Inclusive, a nossa equipe estava negociando isso. os dois demissionários, porque saíram quatro, porque dois são adjuntos. Quando sai o titular, sai o adjunto. Mas os dois que saíram são jovens técnicos, trabalhadores, sérios, boas pessoas, imbuídas do trabalho dele. Meu trabalho no tesouro é trancar aqui e não sai dinheiro nenhum. Mas nem para os mais frágeis, que estão passando a fome, não sai dinheiro nenhum. Ora, cabe justamente ao presidente, politicamente, dizer, olha, é preciso atender isso e eu tenho que tomar a responsabilidade por dizer o seguinte, olha, até aqui dá para levar. Agora, se for para 500, 600, 700, esquece. Aí não dá mesmo e nós vamos desorganizar a economia brasileira. Então, há coisas que podem ser atendidas a um limite, é difícil, é um equilíbrio difícil, cabe ao presidente justamente fazer essa arbitragem e cabe a mim fazer a avaliação de até onde pode ir. então, eu pediria muito que fosse aprovada a PEC do precatório, porque é ela que dá o espaço para essa ação fiscal. Ah, mas vocês estão ampliando, querem fazer um programa eleitoreiro? Não. Seria feito esse programa de qualquer jeito, o que aconteceu foi justamente o inesperado, que foi o meteoro dos precatórios. E nós tratamos com a maior responsabilidade possível, em vez de resolver só o nosso problema para o ano que vem, se fosse eleitoreiro, resolvia só o problema do ano que vem. Nós resolvemos o problema para o futuro. Toda a trajetória futura está equacionada. Agora, qualquer despesa que o judiciário mandar para o executivo, porque o legislativo diz, olha, você não pode gastar. Aí vem o judiciário e fala, olha, mas você tem que pagar 90 bilhões, 100 bilhões, 150 bilhões. Como é que eu posso? Os comandos são conflitantes. Se eu obedecer um, eu desobedeço o outro. Então, agora não. Agora nós criamos essa trajetória e com previsibilidade para os gastos que venham do setor judiciário. Então, nós estamos fazendo a coisa com a maior responsabilidade possível, com a maior transparência. Portanto, que eu disse, falei, olha, ou vamos fazer um extra-teto de 30, ou teremos que fazer alguma outra mudança. Eu ouvi dizer, não veio da economia, justamente dessas interações com gente da Câmara, me disseram também que poderia ter sido até o AGU, o nosso Bruno Bianco, que trabalhou conosco, que alguém formulou a ideia de fazer uma antecipação de 2026 para agora. Que é uma ideia interessante, embora seja vista como oportunidade política, etc. A verdade é que nós perdemos, com a alta da inflação, nós perdemos uns 30 ou 40 bilhões por essa falta de sincronicidade entre as despesas e o teto. O teto é julho a julho e a despesa é dezembro a dezembro. Então, nós perdemos 30 ou 40 bilhões que eram nossos. Então, fazendo a atualização do teto de gastos, nós simplesmente recuperamos isso. Mas isso não é despesa adicional, não. Gasta um pouco mais agora, mas um pouco menos no ano seguinte. E, na verdade, o que acontece? É uma sincronização do teto com as despesas. tecnicamente é defensável. Politicamente, vai haver acusação de que é oportunismo, que é isso. Mas, tecnicamente, ela é defensável. Mas eu não estou preocupado com a coisa... Foi um extra-teto ou foi um levantamento do teto? O importante é o seguinte, é plenamente absorvível nas contas. As finanças seguem inabaladas. o déficit que seria de 0,5% do PIB, ele sobe um pouco. Mas o Brasil é o único país do mundo que foi a um déficit. Nós somos o país que mais gastaram, que menos se endividaram, exatamente por esse duplo compromisso. O presidente, o tempo inteiro, compromisso com o social, compromisso com a saúde, compromisso com a saúde dos brasileiros. Agora, ao mesmo tempo, vamos pensar nas futuras gerações, compromisso com responsabilidade fiscal. Nós preferimos um ajuste fiscal um pouco menos intenso e um abraço do social um pouco mais longo. É isso que está acontecendo. Então, eu queria dizer que teve muito barulho, esse barulho é muito de falta de comunicação, houve, de certa forma, uma pressão. Seria melhor isso acontecer mais organizadamente? Sim. Seria melhor que nós, da economia, já que tivéssemos conseguido acertar a coisa um pouco antes? Sim. Seria melhor que, em vez de quando eu estou fora, a ala política pressionar pelo recurso? Sim. Agora, seria melhor também, se a mídia toda examinando isso com cuidado, visse o seguinte, nós estamos falando de 30 bilhões. Um país que gastou 700 bilhões no primeiro ano, gastou pouco mais de 100 bilhões no segundo ano, e agora está gastando também com o déficit declinando e com as despesas com o percentagem do PIB declinando. Então, eu queria só agradecer ao presidente pela confiança, agradecer ao relator Hugo Mota por ter feito um trabalho muito dentro do espírito original que nós fizemos, embora, evidentemente, a verdade vos libertará. Não é isso, presidente? Então, a ideia do teto, ela veio de outro lugar, mexer no teto. A preferência da economia era até dizer, olha, deixa o teto aí e faz um excesso aqui do lado, pede uma autorização para gastar um pouco mais, mas, tecnicamente, é defensável. E nós queremos anunciar também que a saída de um jovem, que a gente compreende, a função do jovem é defender, a função da política é atacar, a função do presidente é mediar, a minha é avaliar, até onde está indo não pode ir para não desorganizar a economia. O que eu posso dizer é que eu estou nomeando alguém bastante sínico, com muita formação, muita experiência, para o lugar do antigo secretário especial da, nós chamamos agora de tesouro e orçamento, que era o Funchal, sai o Funchal e entra o André Esteves, o André Colnago, o André Colnago. É porque eu, é o André Esteves Colnago. Ele é Esteves Colnago, ele não tem o André, né? Então, eu vou dizer porque é o alto vale, porque andaram levando o nome lá para o André Esteves, levando sugestões, pedindo ao presidente, teve uma ala política que andou indo lá lá no André Esteves, do BTG, perguntando assim, se o Paulo Guedes sair, quem é que a gente pode botar lá? Dá para emprestar o Mansueto? Então, as coisas desse tipo. Então, eu, por ato falho aqui, falei no André Esteves. Sei que o presidente não pediu isso, porque acredito que ele confie em mim e eu confio nele, mas sei que muita gente da ala política andou oferecendo o nome e fazendo pescaria, inclusive lá. Então, o nosso Esteves Colnago, muito experiente, está assumindo essa secretaria, estou absolutamente tranquilo, porque todo mundo diz que é interessante falar assim, a equipe, ele perdeu seis pessoas, 18 pessoas, tem pessoas que eu não conheço, eles botam na lista que eu perdi, foi uma perda terrível, eu nem conheço essa pessoa e foi uma perda terrível para mim. Então, eu realmente tenho tentado sempre fazer substituições que aumentem a qualidade da equipe. Eu não tenho a menor dúvida que a entrada do Esteves puxa a média para cima, não tenho a menor dúvida, super experiente, estava numa função de advisor meu pessoal, fazendo as coisas com o Senado, com a Câmara, e ele assume, bota a mão na massa, que ele já botou várias vezes. Então, é uma carreira brilhante para o setor público, de absoluta confiança, é um símbolo do bom funcionalismo público brasileiro. Um homem que não pensa, não pede ajuda, não pede conselho, não pede nada, a gente é que tem que ajudar, às vezes, a resolver os problemas que ele possa ter, só pensa em ajudar o Brasil. Entra governo, sai governo, ele está aí fazendo o trabalho dele, alta inteligência emocional, os congressistas me pediam, manda o Esteves, manda o Esteves, não manda a A, não manda a B, não manda a C, manda o Esteves, manda o Esteves, pela alta inteligência emocional, conhecimento, domínio de máquina, então, nós estamos fazendo uma substituição com todo o respeito ao mais jovem, é um problema de ser jovem, é só o mais jovem, mas uma substituição muito efetiva. E, por outro lado, minha absoluta confiança nele, ele escolhe o secretário do Tesouro, ele escolhe o secretário do Tesouro o que ele quiser. Então, estamos anunciando isso também de uma vez, obrigado, presidente, precisamos de apoio do Congresso, aprovar o precatório. Obrigado. 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 Está aí, você acompanhou ao vivo, direto do Ministério da Economia, uma declaração do presidente Jair Bolsonaro junto ao ministro Paulo Guedes sobre as ações do governo para atender aos mais vulneráveis, mantendo a responsabilidade fiscal. A gente vai voltar agora para o Ministério da Economia, onde o ministro Paulo Guedes deve atender aos jornalistas. Vou falar só um pouco mais detalhadamente sobre algumas coisas importantes que estão acontecendo no momento brasileiro. São realmente importantes. Primeiro, esse ponto do Bolsa versus auxílio, só para os senhores entenderem, porque tem uma lógica, que é, cabiam 300 e tinha o IR. O IR parou, não avançou no Senado. Então, o governo diz o seguinte, eu não posso deixar a população desamparada. Eu vou ter que fazer um programa temporário. Então, quando você não aprova o IR, quando nós não conseguimos aprovar o IR, o Imposto de Renda, o Auxílio Brasil fica sem fonte permanente, ele não pode ser permanente. Aí você dá um temporário, você dá um aumento temporário. Ora, sendo temporário, você não precisa, já que não tem fonte, não é permanente, você pode pegar o aumento de arrecadação. A nossa arrecadação está surpreendendo, todo mês ela vem maior. A atividade está muito forte. Então, a arrecadação está vindo acima de 200 bilhões. Então, você gastar 20 ou 30 bilhões para dar 100 reais a mais para a população mais frágil, é completamente possível. A única coisa que vai acontecer, olha, em vez de o déficit cair tão rápido, ele cai um pouco mais devagar. O que é compreensível no momento de dificuldades. a pandemia foi devastadora. Foi no mundo inteiro e foi devastadora. Então, é natural que os mais jovens do Tesouro, da Secretaria da Fazenda, que eles falem, ah, não, não, vai furar o teto, vai furar o teto. E é natural que a política queira furar o teto e gastar mais. Quanto mais próximo da eleição, mais furadeto tem. É natural, né? Todo mundo quer ganhar a eleição, não, todo mundo quer gastar um pouco. Agora, a nossa função é fazer tudo dentro da responsabilidade fiscal e não deixar isso acontecer, a não ser num episódio muito especial. Então, eu quero garantir aqui, assegurar aqui o seguinte, nós estamos de olho nesses limites. Isso não é uma libertação, uma falta de compromisso, sair do teto, rever a arquitetura fiscal brasileira. Não é isso que está acontecendo. Está acontecendo uma coisa muito ponderada, que é o seguinte, olha, já que o programa é temporário, a arrecadação subiu muito, ele pode ser um pouco acima do que seria o programa permanente. Ora, tivesse a oposição ajudada, aprovado o imposto de renda no Senado, seria 300. O auxílio, de repente, seria 300. Na hora que não aprovaram, nós estamos sem fonte permanente, o programa é transitório, você pode, então, usar recursos da arrecadação e dar um programa um pouco mais fortalecido. Esse foi o pedido do presidente, essa foi a pressão, a ala política estava pedindo muito mais, está pedindo 600. E é natural. Agora, é aquilo, nós temos o compromisso com a responsabilidade fiscal. Então, o primeiro ponto que eu queria esclarecer é esse. O segundo é o seguinte, o Brasil realmente caiu menos, voltou mais rápido, vacinou mais e está crescendo mais do que a América Latina, Europa e a média dos avançados. Essa é a realidade brasileira. Então, vocês têm uma responsabilidade muito grande. eu acredito na democracia brasileira. Eu acredito que o presidente é um presidente que quer as reformas e que é popular. Eu não acho que o presidente é populista. Se ele fosse populista, ele tinha pedido 600, 700 lá atrás. Ele não pede isso. É o contrário. Tem a opção de ministro que pede para furar a teta, ele vem e fala, como é que fica? Pode ser um pouquinho menos? Como é que dá? Pelo menos para isso, para aquilo. Quer dizer, ele tem esse senso de responsabilidade e ele sempre me apoiou nas horas decisivas. Sempre me apoiou nas horas decisivas. Agora, ele pediu o apoio. Agora, ele que falou, olha, vem cá, e os mais frágeis? E a nossa equipe trabalhou com ele. O Funchal e o Jefferson trabalharam com a equipe toda, com o relator, trabalharam com as equipes da Câmara, analisaram tudo e eu soube 24 horas antes só que eles iam pedir para sair. Ou seja, eu sempre disse a eles o seguinte, nós não vamos fazer nada errado, nós vamos fazer tudo transparente, se tiver que sair de qualquer coisa, tem que ser transparente, tem que ser anunciado. Eu apoio vocês e vocês fazendo tudo certo. Eles negociaram, negociaram, e aí, de repente, 24 horas antes de mandar o precatório para lá, olha, nós vamos sair. Eu disse, mas por quê? Nós não fizemos tudo certo? Ah, mas estamos furando o teto. Eu falei, olha, nós furamos o teto o ano passado para atender a saúde. Os efeitos econômicos sobre os mais frágeis foram devastadores. todo mundo está dizendo. Os pobres estão sem comida, estão sem gás, estão tendo que cozinhar a lenha. Ora, ninguém quer tirar 10 em fiscal e deixar os brasileiros mais frágeis passarem fome. Então, é absolutamente natural. Eu, como ministro da Economia, eu tenho que lutar pelo teto, sim. Lutei até o final, defendi os 300, defendi o imposto de renda, defendo as privatizações, defendo a reforma administrativa, defendo a reforma do imposto de renda, vamos pegar o imposto de renda, vamos pegar de quem não paga lucro e dividendo e vamos dar para os mais frágeis. Vamos desinvestir para pagar justamente os efeitos socioeconômicos da pandemia. Em vez de fazer só a distribuição de renda, vamos fazer também de riqueza, vamos pegar alguns ativos importantes e vamos dar recursos para os mais frágeis. Não tem nada de errado nisso. Agora, dentro de programas com financiamento correto, dentro das regras do jogo. Se a gente desacelera as reformas, a nossa capacidade de atender o social também é desacelerada. Quanto mais rápido você fizer as reformas, mais você consegue avançar no social também. Não existe essa antíquese entre o liberal e o social. Quem inventou a renda mínima foi o Milton Friedman. Quem trouxe para o Brasil foi o Suplicy. Quem apoia a renda básica familiar foi o presidente Bolsonaro, agora que lançou o 400 de renda básica familiar. É um protótipo de um programa de renda mínima. Como é que eu posso estar contra um protótipo de programa de renda mínima? De renda básica familiar? Eu não posso ser contra isso. Agora, eu quero o financiamento correto. eu quero cortar o subsídio, eu quero aumentar as reformas, que foi a lógica que nós usamos ao longo da pandemia. Nós dávamos recursos para os governadores, mas pedimos que não houvesse aumento de salários durante a pandemia. Eu vou chegar lá. No final, eu vou responder algumas perguntas. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Então, eu só queria dar alguns recados primeiros, que são, não há conflito entre o liberalismo, ser mais liberal e atender os mais frágeis. Ao contrário, em vez de carregar a estatal aparelhada, que dá prejuízo, que virou ferramenta de aparelhamento político, em vez de fazer isso, vamos dar mais recursos para o social, vamos transformar o Estado brasileiro, vamos aprovar as reformas. então, não há essa antítese, essa ideia, a economia não quer dar dinheiro para o social errado, a economia quer acelerar a transformação econômica do Brasil, justamente para o governo se consolidar e focalizar no atendimento dos mais frágeis, em vez de ficar carregando campeão nacional com subsídio, estatal aparelhado e etc. Então, essa é a primeira mensagem. A segunda é o seguinte, nós estamos lá fora e nós estamos fazendo um relançamento da economia brasileira. A mensagem que foi lá é o seguinte, o Brasil vem aí com o programa de crescimento verde, o Brasil é uma potência verde, é a matriz energética mais limpa do mundo, é o país que, se você pegar a poluição mundial, hoje 15% dos Estados Unidos, 15% da Europa, 30% da China e o Brasil 1,7%. Agora, nós não conseguimos ainda uma linguagem correta, nem conseguimos dominar os focos mais contundentes das críticas que recebemos lá fora. Então, nós estamos levando lá para fora o programa de crescimento verde. Organizamos uma agenda com vários ministérios, claro, a chefia é do Ministério do Meio Ambiente, mas está lá a economia, está lá a agricultura, estão os outros ministérios em volta, e nós vamos levar um programa com 2,5 bilhões de dólares de investimentos na economia verde, na infraestrutura sustentável. Nós estamos mobilizando também os bancos internacionais, ajudamos a colocar um presidente no Banco da América Latina, tem um Banco da América Latina que agora tem um presidente colombiano que nós apoiamos, temos um brasileiro na presidência do NDB, que é o Banco dos Brics, estamos conversando também com o Banco Mundial, eu tive uma reunião longa com o presidente do Banco Mundial, e a nossa ideia é o seguinte, temos que construir estruturas transnacionais, infraestrutura sustentável transnacional, com foco também na região amazônica. Nas nossas reuniões lá fora, nós tínhamos tido aqui, um pouco antes deu-lhe lá para fora, um acordo histórico que o Brasil e a China, e o Brasil e a Índia foram decisivos, a secretária de Tesouro, Yellen, americana, nos agradeceu muito, nós ajudamos a fechar um acordo histórico de tributação mínima das grandes empresas multinacionais. E, ao mesmo tempo, fechamos com os argentinos pela primeira vez na história do Mercosul a redução da tarifa externa comum. Nós vamos anunciar isso também, vamos reduzir 10%, todos os preços, todas as importações do mercado comum europeu, do Mercosul. O Mercosul é a modernização, nós queremos a modernização do Mercosul como plataforma para a nossa integração na economia global. Então, nós estamos fazendo um relançamento da economia brasileira lá fora, dizendo o seguinte, olha, o Brasil é potência verde, o Brasil é potência digital, nós vamos fazer o programa de crescimento verde, nós vamos acabar com o desmatamento ilegal, nós vamos botar 2 bilhões e meio de dólares em investimento nisso e, ao mesmo tempo, nós vamos mobilizar todas essas organizações internacionais de investimento para construir essa infraestrutura sustentável e transnacional para o futuro. Passamos lá uma semana conversando sobre tudo isso. Ao mesmo tempo, do ponto de vista interno, o que nós precisamos é justamente desse espaço fiscal que a PEC do Precatório pode nos dar. Eu quero agradecer publicamente o presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem apoiado, tem avançado com as reformas, o presidente Pacheco, que o Senado usou uma parte do tempo agora na Covid, está terminando a CPI e ele está com o compromisso de também acelerar o ritmo da PEC dos precatórios, porque essa PEC simplesmente nos dá o espaço fiscal para fazermos o programa social. Eu fico por aqui enfatizando o seguinte, não é confortável para a economia flexibilizar teto, não é confortável para a economia pedir um waiver extra-teto, mas nós estamos falando do Brasil, nós estamos falando de milhões de brasileiros desamparados e nós temos que escolher. Nós vamos tirar 10 em fiscal e vamos tirar zero no social, ou baixa um pouco a média do fiscal, mas aumenta um pouco a média do social. Então, não é uma irresponsabilidade fiscal, não há licença para gastar, não vai acontecer nada disso. Nós estamos exatamente com a solução que foi dada, eu tinha sugerido cravar um número, 32, 33 bilhões, e dizer, nós vamos até aqui, a sugestão que veio foi um pouco maior, mas em compensação está tudo embaixo do teto, porque antes ia ser 32 ou 33, mas tinha um pouquinho de vacina, tinha uma dívida com família ou no parental que ficou lá para trás, agora tem um pouco mais de espaço, mas fica tudo embaixo do teto. Então, nós estamos realmente, se está muito feliz porque está furando o teto, não, eu detesto furar o teto, eu não gosto de furar o teto, tudo isso é verdade. Agora, nós não estamos aí só para tirar 10 no fiscal, nós somos um governo dos que menos gastaram, dos que mais gastaram, mas dos que menos impactaram a dívida. Então, nós temos que ter esse senso de responsabilidade social também, nós temos compromisso com o fiscal e estamos muito longe de ameaçar qualquer sustentabilidade fiscal. Vocês vão ver os números, os números vão revelar, os números vão mostrar o que está acontecendo com as despesas, com o déficit, com o controle do... Então, eu quero deixar isso muito claro. Você fala assim, não, estão estourando tudo, a ala política venceu, agora começou a gastança. Não é esse o meu acordo com o presidente da república. O acordo do presidente da república é esse duplo compromisso. Nós temos um olhar para a saúde, nós temos um olhar social, mas nós temos um olhar de responsabilidade fiscal. É um compromisso nosso, um com o outro. E eu estou dentro desse compromisso. E eu acredito nele, que ele também está com esse compromisso. Então, eu queria deixar isso claro, às vezes as pessoas, pô, mas o ministro não está falando, não está falando. Quando eu falo, quando eu tentei dar uma explicação, falar assim, olha, o que cabe é 300, se gastou 400, vai ficar fora do teto. Pô, o ministro está dizendo que vai furar o teto, está contra a emenda, quer dizer, é o barulho. O barulho é tão ensurdecedor que às vezes eu tenho que ficar calado para deixar todo mundo fazer bastante barulho. Acabou o barulho, eu começo a falar. Então, eu estou podendo falar agora depois da barulheira toda. Perguntas? Uma de cada vez, por favor. Boa tarde, ministro. Talita Laurino, do Metrópolis. O senhor admitiu que houve especulação para troca quando citou André Esteves. O senhor pediu demissão em algum momento nessa semana? Eu não pedi demissão. Em nenhum momento eu pedi demissão. em nenhum momento o presidente insinuou qualquer coisa semelhante. Quando eu me referi ao André Esteves, é porque eu soube que enquanto eu estava lá fora, teve uma movimentação política que normalmente eu não falo que sejam ministros, não. Existe uma legião de fura-tetos. O teto é desconfortável. O teto obriga as pessoas a fazerem escolhas, tudo isso. Agora, eu vejo o ex-ministro que levou a inflação para 5 mil por cento falando de responsabilidade fiscal. Eu vejo gente que passou por aqui, deu aumento três anos seguidos, já antecipado, já antecipou três anos de aumento, ou seja, disparou a despesa, depois botou um teto, em cima e saiu correndo, não fez reforma nenhuma, também criticando. Então, tem que ver, críticas construtivas, nós estamos abertos. Críticas são narrativas políticas de gente que passou por aqui e não fez nada. Tem um outro economista também muito famoso que serviu, ele diz, da ditadura militar, ele serviu a ditadura militar, entrou aqui com inflação de 30, saiu com 200, não fez nada no Banco Central, mas está dizendo que eu estou servindo um presidente democraticamente eleito. está servindo, virou bolsonarista, raiz, está servindo um... Eu estou trabalhando com um presidente democraticamente eleito, bem intencionado, com bons princípios, quer fazer a coisa certa. Todos nós erramos, uma vez ou outra. E aí, eu estou sendo condenado porque trabalho com um governo democrático. Eu acredito na democracia brasileira, eu acredito na imprensa, tem gente que está militando na imprensa, mas a maioria está buscando notícias. Eu acredito no Congresso, o Congresso é reformista, o Supremo tem nos ajudado. Eu estou errado de acreditar na democracia brasileira, eu estou errado de não pedir demissão porque vão gastar 100 reais a mais, 30 bilhões, as despesas do governo são 1 trilhão e 500 bilhões. Nós podemos gastar 30 bilhões a mais, eu devo pedir demissão porque nós estamos gastando 30 bilhões a mais, porque nós vamos terminar o governo em vez de com 17,5 de despesas, nós vamos terminar o governo com 18,5. O primeiro governo que entrou com 19,5 vai sair com menos. Eu estou servindo a fins eleitorais, eu estou fazendo o que de errado? Então, eu peço só essa compreensão, entendeu? Boa tarde, ministro Antônio Timote, o repórter de O Antagonista. De maneira prática, os investidores estão falando que o Banco Central vai precisar aumentar ainda mais os juros, isso vai deprimir a economia brasileira e o PIB vai diminuir ainda mais. Tranquilo, pessoal. O senhor acredita que a economia ainda vai crescer em 2022? Eu acho que a economia vai crescer em 2022. Eu acho que nós já temos 544 bilhões de investimentos encomendados daqui até o fim do ano já vem ainda mais que o ano. Acabamos de assinar a semana passada a capitalização da Eletrobras. Acho que vai ser um sucesso, vai acontecer logo no primeiro trimestre do ano que vem. Estamos tentando andar também com correios, estamos seguindo a nossa agenda. Seguem os leilões, vem aí os leilões do pré-sal, que ficaram para trás, vem aí também os leilões de aeroportos, de ferrovias. Nós vamos continuar trabalhando, nós vamos trabalhar até o final do governo. é um governo que trabalha até o final. Então, eu acho que é possível que no ano que vem nós consigamos mais 200, 300 bilhões de investimento, de compromissos futuros de investimento. Está acontecendo diariamente. Você faz o marco regulatório do... É importante ter isso em mente. Nós aprovamos Banco Central independente. Você está falando de inflação e de Banco Central. Nós aprovamos outro Banco Central independente. Qual o governo que fez isso antes? Qual o governo que falou para tratar com seriedade a questão inflacionária, independentemente do ciclo eleitoral? Ninguém fez isso antes. Aí você fala assim, bom, mas em vez de crescer 4 ou 4,5, o Brasil pode crescer 2? Sim. Porque o Brasil poderia crescer 4 ano que vem. Se estivéssemos virtuosos, as reformas andando um pouco mais, a mídia um pouco mais compreensiva sobre o que está acontecendo de correto. Lá fora também, um pouco menos de protecionismo em relação ao nosso sucesso como potência agrícola e eles justamente forçando um pouco na questão ambiental que certamente nós podemos melhorar. Mas o Brasil não é o vilão da poluição mundial. O Brasil é o contrário. Nós acabamos de lançar nossa cédula verde onde pela primeira vez nós vamos receber por preservação de serviços ambientais. Está dentro também do nosso programa de crescimento verde que vai ser anunciado. Deve ser anunciado segunda-feira que vem. Então, nós estamos andando em alta velocidade. O Banco Central tem que ficar de olho na inflação, sim. Tem que olhar para a inflação. Quem cuida de inflação é o Banco Central. E não pode ficar atrás da curva, não. Tem que correr. Tem que mostrar serviço. Ele é independente para isso. Se a inflação está subindo, ele tem que correr um pouco mais rápido. Quem cuida de inflação é o Banco Central. quem tem que dar condições de sustentabilidade para ele poder trabalhar direito é o fiscal do nosso lado. Então, a minha obrigação é dar cobertura para ele. A dele é não deixar ficar atrás da curva. Tem que correr. Cada um tem que fazer a sua parte aqui. ministro, boa tarde. André Espigariol, correspondente do The Brazilian Report. Duas perguntas. Primeiro, com relação ao programa de crescimento verde. O senhor pode dar detalhes sobre o que vai ser anunciado, sobre projetos específicos? Não. Isso é para a segunda e isso é o ministro do Meio Ambiente que vai falar. Ainda nessa questão, o senhor vai a Roma, pode adiantar com quais autoridades ou empresários o senhor pretende se reunir na Itália? Deve estar na agenda. Eu mesmo não sei. Eu sei que eu vou conversar com os ministros do G20 da mesma forma que nós conversamos lá em Washington. E no programa de assistência de renda básica no Auxílio Brasil, quando a gente falava no Renda Brasil, a gente falava numa escadinha de saída porque era um programa permanente. Sendo um programa temporário, a gente está pensando ainda nessa escadinha para o beneficiário conseguir sair do programa? Eu acho que, sendo um programa transitório, ele adquiriu características um pouco diferentes. Ele adquiriu características de renda básica e não aquela rampa de ascensão social. Mas, é coisa que nós estamos pensando ainda e possivelmente vamos reapresentar para o Senado o que já tínhamos aprovado na Câmara, que é esse olhar mais especial para a criação de emprego. Nós tínhamos um programa, eu cheguei a falar do BIC, do BIP, dos bônus de inclusão produtiva, nós tínhamos um programa, infelizmente, houve, aparentemente, foi um desacerto político lá, que tinha muita gente a favor do mérito, mas houve algum desacerto lá e acabou caindo, mas nós vamos voltar com isso. Emprego é uma prioridade. Ministro, Luar, Cota, do Valor Econômico. Duas perguntas, eu queria saber se o senhor pode dar mais detalhes desse auxílio aos caminhoneiros, que eles estão achando que é um valor muito baixo, perto das despesas que eles têm com o diesel a todo mês. E uma segunda pergunta, se o senhor acredita que consegue ficar até o fim do governo no cargo, uma vez que houve hoje rumores que o presidente teria autorizado a ala política a procurar substitutos para o senhor. Bom, a primeira pergunta é o seguinte, a coisa mais importante é tirar a incerteza da mesa. Nós precisamos tirar a incerteza da mesa. Eu estou fazendo um esforço enorme para tirar a incerteza da mesa. Por exemplo, nós queríamos fazer o Bolsa Família, lá atrás, de 300, dentro do teto, embaixo da lei de responsabilidade fiscal. Quando chegou o meteoro, e eu repito que foi uma incerteza muito grande, porque dos 40 bilhões de aumento, ano passado foram 50, esse ano foi para 90. Desses 40 bilhões, quase a metade entraram nos últimos nove dias. era imprevisível. Quem é que pode dizer ah, não, era perfeitamente possível prever? Não era. Se entram 20 bilhões em nove dias, nos últimos nove dias, é claro que não era previsível. Podia ter entrado zero, podia ter entrado 20, podia ter entrado 40. Então, o que nós fizemos com a PEC dos Precatórios foi justamente dar previsibilidade para esse tipo de despesa lá para frente. Então, o importante é a previsibilidade. No caso, agora, essa incerteza está exatamente porque nós estamos há muito tempo tentando botar em 300, chegou o meteoro. Aí nós fizemos a PEC para fazer os 300, aí, de repente, não veio o IR, que era a fonte. Então, isso fica uma incerteza e é normal que o mercado fica nervoso porque fica falando bom, quanto é que eles vão gastar? Se falasse, vão gastar 32 e ponto, ou se falasse, olha, estamos fazendo o teto e vão ser 40 e ponto, pelo menos você sabe o tamanho do problema e acabou a incerteza. O dólar subiu um pouquinho, o juros sobe um pouquinho, mas pelo menos acabou a incerteza. Então, no caso do caminhoneiro, é igual. No caso do caminhoneiro, é o seguinte, tinha gente oferecendo todo tipo de ideia estapafúrdia. Por exemplo, vamos dar um subsídio para o diesel e para a gasolina no Brasil inteiro. Ora, isso pode chegar a 100 bilhões, 150 bilhões, você imagina, o petróleo subindo, o diesel subindo e todo mundo vai ter subsídio para poluir agora, para usar bastante carro e ficar poluindo e gastando 100 bilhões por ano. Não é possível. Então, o importante nisso aí é o seguinte, usou-se um número para fazer um cálculo para dizer o seguinte, caminhoneiro pode rodar até 4 mil quilômetros e isso pode ser, então, baixar 10% desse custo aí pode ser 400 reais e aí isso custa 3 bilhões e 700 por ano. 3 bilhões e 800 por ano, 3 bilhões e 700 por ano, são 700 e tantos mil caminhoneiros e tal, fizeram a conta, cravaram o número e acabou, tem que cravar esse número. Isso não pode ficar solto, isso não pode ficar, depende se o petróleo subir, se cair, isso não tem mais isso. É um número e acabou. Tem que botar um número na mesa e acabou. A segunda pergunta, eu respondo como sempre. Eu vim acreditando no presidente, que tem boas intenções, no Congresso, que é reformista, e na mídia, que é entender que quando ela cometeu um equívoco na cobertura das eleições presidenciais, ela acabou perdendo credibilidade em relação às mídias sociais, que cobriram menor o fenômeno da eleição. E eu estou esperando que todo mundo mantenha as posições originais. Eu acredito na democracia brasileira, eu acho que o presidente me apoia, eu acho que o presidente quer fazer as reformas, eu acho que a mídia entende a importância da democracia e apoia as reformas corretas, eu acho que o Supremo entende a importância dele de aprovar as coisas certas, eu acredito na democracia brasileira, ponto. Você, os militantes vão dizer assim, ele é bolsonarista a raiz, porque ele está ajudando um presidente que foi eleito com 60 milhões de votos. Eu estou fazendo alguma irresponsabilidade fiscal, ah, mas você mudou o teto. Algum de vocês é contra ter os 400 reais? Para os mais frágeis? Ah, mas devia ter sido feito, tem um político aí que diz que o senhor está há um ano aí para fazer e não fez. Ora, nós tivemos mais de 15 reuniões com os pais do Bolsa Escola e do Bolsa Família. Nossa equipe se reuniu várias vezes e fez várias montagens possíveis. Que, curiosamente, o mesmo político que hoje critica que a gente não entregou, é o político que inviabilizou. Você falava assim, olha, tem que focalizar as políticas, fazer assim, tira um pouco algumas isenções da classe média e bota aqui embaixo. Ah, isso não pode, senão tira a volta da classe média. Ah, então vamos fazer agora, tira o subsídio aqui. Ah, isso não pode, porque não sei o que. Então, as mesmas pessoas que inviabilizam o programa permanente são as pessoas que agora estão dizendo, ah, ele não entregou o produto, não entregou o produto. O presidente deu uma solução simples. Eu quero a renda básica, 400 para todo mundo e acabou. Pronto, simplificou. Custa mais caro, mas simplificou e acabou a briga. Ministro. Essa briga existe, você sabe, há muito tempo. Tem os fura-teto, tem os segura-teto. Eu agora, parece que eu fui promovido por fura-teto. Estão dizendo que eu fui agora promovido para a ala política. Eu não acredito nisso. Eu luto pelo que eu acredito. Agora, eu acho que eu tenho um presidente. Quem teve os votos foi ele. E eu tenho que avaliar até o limite de onde é possível gastar sem abalar os fundamentos fiscais. Ponto. Ministro, Natália... Mais duas e pronto. Ministro, Natália Fruedo, SBT. Eu queria saber como é que foi o teor dessa conversa do presidente Jair Bolsonaro e o senhor, que durou pouco mais de meia hora. Se o senhor reclamou desse movimento da ala política para tentar tirar o senhor do cargo. E o senhor falou sobre a questão da manobra para conseguir, então, mais dinheiro para o Auxílio Brasil, mas se fala muito no Congresso que o dinheiro também vai para emendas parlamentares a pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira. Olha, conversa com o presidente tem que ser conversa com o presidente, né? Minha conversa com o presidente é a conversa minha com o presidente. Dito isso, eu não recebi surpresa nenhuma assim, quando cheguei aqui. O presidente foi o primeiro assim que eu cheguei que me disse, olha, Paulo, PG, como ele me chama. Olha, PG. Acontecendo isso, 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 natural. Equipe traça a linha aqui, política traça a linha lá. Como é que a gente resolve isso? Vamos conversar. Absolutamente, natural, arrasoável, ponto. Agora, detalhe de quem faz isso, não, isso é conversa nossa, ponto. Mas não há nenhum, sobre o fenômeno em si, a conversa é simples. A conversa é assim, como é que nós vamos atender milhões de brasileiros agora que a comida subiu, o fogo, o gás, o gás de cozinha subiu, a comida subiu, como é que a gente atende essa turma aí? Até onde a gente pode ir? Bom, nós estamos acompanhando ao vivo, direto do Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, que conversa com os jornalistas. O ministro, minutos atrás, fez uma declaração à imprensa, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro, os dois apresentaram os planos, as ações do governo, para socorrer os brasileiros mais vulneráveis, principalmente nesse momento em que estamos passando aí pela fase final, assim esperamos, da pandemia de Covid-19. E o ministro, após essa declaração, passou a responder, deu novos esclarecimentos e passou a responder perguntas dos jornalistas sobre esse programa do governo de renda mínima para as famílias. Há uma proposta que deve ser discutida e colocada para o legislativo para que haja um socorro emergencial, um socorro temporário no valor de R$ 400,00 para as famílias mais vulneráveis. É sobre isso que o ministro Paulo Guedes vem dando esclarecimentos. E a gente volta aí com as imagens do Ministério da Economia. O desenvolvimentista, a austeridade, isso é uma conversa antiga, todo mundo sabe, todo mundo tem posicionamento nisso, todo mundo sabe como é que é. Agora, a política testa limites da economia, né? A política testa limites. Às vezes, eles dão um passo, dão dois, os mercados têm essa reação, mostram que o caminho não é certo e aí, todo mundo corrige um pouco. Agora, eu acho também o seguinte, uma coisa é a realidade, outra coisa é a narrativa. A realidade fiscal, quando eu saí, fui aos Estados Unidos, falei do Brasil lá fora, a realidade fiscal não tem nada a ver com o que eu voltei e está virando agora. A realidade fiscal é o seguinte, o Brasil gastava R$ 19,5, foi a R$ 26,5, voltou a R$ 19,5 e está indo para R$ 17,5. Sucesso, do ponto de vista de ajuste fiscal, total. Inflação. Toda vez que tiver aumento localizado, comida, material de construção, é temporário. Agora, se está virando generalizado, está subindo tudo, todo mundo tem que olhar para o Banco Central. O fiscal estava perfeitamente sob controle, R$ 26,5, R$ 19,5, R$ 17,5% do PIB, gastos. E o déficit? R$ 10,5, R$ 2,5, R$ 1,5, R$ 1,5% do PIB, e praticamente zero o ano que vem. R$ 0,3, R$ 0,4. Então, o fiscal, quando eu saí para ir para os Estados Unidos, o fiscal estava super arrumado. Então, se a inflação está subindo, vamos, vamos ficar na frente da curva, vamos correr atrás. só que está sumindo o mundo inteiro. Nos Estados Unidos era zero, foi para cinco. Na Alemanha era zero, foi para cinco. No Brasil era quatro, foi para nove, era cinco, foi para dez. Então, cada um tem que fazer o seu trabalho. Se o fiscal piorou um pouco, eu voltei, o fiscal piorou um pouco, tem que correr um pouquinho mais com o juro também. Está certo? Obrigado, pessoal. Está aí. Portanto, nós acompanhamos o ministro Paulo Guedes, que falou com a imprensa, depois de ter participado juntamente com o presidente Jair Bolsonaro, de uma declaração, a imprensa, sobre os planos e as ações do governo para socorrer brasileiros mais vulneráveis, mantendo o compromisso à responsabilidade fiscal. A gente fica por aqui. Os detalhes e todas as informações do governo federal, você confere seguindo as nossas redes sociais. Continue agora com a nossa programação. Uma ótima tarde, um excelente final de semana. Até a próxima.